Estão de volta! Chega pra cá do meu lado, meu homem! Estão de volta pra mais um vídeo, eu e esse homem sexy, sem ser vulgar, que ele não gosta de passar a mão na barra, ó! Ah, viu? Ele não gosta! Ela também não gosta! E o vídeo de hoje... Ai, eu quero ligar a cara, olhando pra minha cara sexy. Não, só pra caber, né? E hoje nós vamos fazer um mié-dus! Eu não quero falar velho, mas pessoas mais de idade, porque eles estão... Isso, mais de idade! O pessoal tá mais nu que sua mãe, Thalita. Mais que a sua também. Ok, famosos acima dos 40 que ainda tem o shape. Ou que não está fora do shape. Exato, tem um corpo... Tem um shape... Saudável. Legal, saudável, tá bonita. Ó, dá pra você ver que ela tá inteira, mano. Como dizem os meus... É só mulher ou é homem também? Só mulher. Só mulher? Só pegar a mulher inteira aqui. Parou aí, papá. Ímpar. Já. Ganhei, pá! Não, tá errado. Eu sabia. Sabe o quê? Da última vez você colocou um. Aí você falou, vou colocar dois pra ele não ganhar de novo. Você é o bichão mesmo, hein? Vai, você começa. Não, eu não gosto de começar. Ok, você vai mostrar só o corpo e eu tenho que saber quem é? Vai ser difícil. Você não vai saber quem é, mas tipo assim... Eu não conheço o nome dos pessoal. Chuta mais ou menos. Tá. Ok, vai. Não conheço! É um corpo normal. Como é que... Dá uma dica, pelo menos. Nem se você mostrar a cara, eu vou saber. Ok, tá bom, tá bom. É... Apresentadora. Ah... Tem a mínima ideia. Ainda ou é? É? É. Chuta mais. Não tem como eu saber, Thalita. Ok. Já foi casada com um jornalista. Ah! Glória Pires. Tô brincando. Como é que é o nome da mulher do Jornal Nacional? Ah, não sei, velho. Aquele que tá namorando com o Novin? Como é que é o nome dela? Oh, para de julgar a sensação, você tá namorando com o Novin. Como é que é o nome dela? Ui! Que que tem? Ela não pode namorar com o Novin? Ah, esqueci o nome dela. A mulher do William Born. Ah, você tem! Duas dicas. Ah, mas você deu duas dicas simples. Como é que é o nome dela? Fátima Bernard. Enxutona! Peraí, deixa eu falar, né? É, mas muitas vezes a pessoa já tem esse corpo que é mais para ser magro, independente se ela faz dieta ou não. Acho que... Mas depois que passa uma certa idade... É, fica mais difícil para mandar. Aí a pessoa não pode ter o mesmo estilo de vida. Ela tem que mudar um pouco o estilo de vida para poder manter aquele corpo que ela tinha quando ela era mais nova. E a idade dela é... 55. 57. Tá enxutona, hein? Dá um caso, não dá não, Ana? Você pegaria? Pode falar. Lógico, né? Que pergunto! O Novin tá tendo... Como é que é o nome do meu namorado dela? Túlio. O Túlio tá pegando? Uh! Se der sopa, até o Vitão pega. Ah! Meu casal! Estão brincando, gente. Que isso? Essa aqui não tem como você errar. Ana Maria Braga. Ah! Você tem ele mesmo? Porque eu falei que não tem como errar? Ana Maria Braga. Mas Ana Maria Braga, deixa eu falar a idade. Mas ela tá bem magra. Ela tá bem magra. Mas o negócio da Ana Maria Braga é que ela tem um corpão tudo, mas ela exagerou nos procedimentos para se ar... Não vou mentir. 71, meu filho. Tá mais enxuda que a sua mãe. Mais aqui. Agora eu vou mentir que eu tenho que colocar aqui. Mas tem que terminar o vídeo assim, ó. Não tá aqui mais quem falou. A minha mãe tá melhor que a sua, besta. Não! Minha mãe nem vai melhor que a sua. Ele tá assim. Não tá não, Nadine. Taleta. Nadine, não vou especificar as... Taleta. Minha mãe tá melhor que a sua. Tá não. Não tá. Então, ô Ronaldinho. A foto da minha mãe. Agora a foto da mãe da Thalita. Você vai fazer sacanagem aqui. Essa aqui, meu amigo. Mas a gente vai ver. Ah, essa eu sei, porque eu também vi. Deu uma rola e trancha. Quem é? Não, essa aí eu acertei porque eu já vi essa foto dela. A última foto que ela postou, senão era pra ter pegado a última foto. Quem é? J-Lo. 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 Quantas que ela tem? Acho que é 53. 50. 51. J-Lo. Meu fio corpo dela tá melhor do que o meu. Qualquer pessoa também. Isso é verdade. Essa aqui ele não vai acertar. Eu tenho certeza. Como que eu vou acertar isso, Thalita? Não tem como. É, adivinha. Não, tem que dar uma dica. Como é que eu vou acertar isso? Atriz. Ajudou muito. Famosa. Hollywood. Julia Roberts. É porque eu vi? Você viu o quê? Na hora que eu mostrei, né? Na hora que você mostrou o site lá, eu vi a Julia Roberts. 52. 52? Tá, ó. Chutinha, tá? Dá um caldo bom. Dá um caldo grosso. Fala sério se não dá. Você não pegaria assim sem piscar. Não pegaria? Eu não assumo esse B.O. Ah, assumi esse B.O. Ah, assumi esse B.O. Olha só, tô até com vergonha de gerar filho da mãe. Fala que você pegaria. Fala. Ok. Você tá aceitando tudo e roubando, né? Próximo. É brasileira ou americana? Brasileira. É atriz? Não, é ator trouxa. Tem dois filhos. Aquela é Nakamura ou não? Como é que era o nome daquela? Já errou, já. Já errou? Já tá chutando. Vou te mostrar a cara dela. Tá. Ah, como é o nome dela? Cláudia Raia. Cláudia Raia? Meu Deus do céu. Deixa eu ver. Uau. Aí eu dei moral. Até agora, ela eu dei moral. Mas é porque as outras tem foto de biquíni. A Jennifer Lopez também tá legal. Não, a Cláudia Raia? Quantas vezes que ela tem? É mais ela? 53. E é só isso assim que você não acertou. Você acertou duas só, eu acho. Daí as minhas. Jennifer Lopez. Você viu a foto também? Não, não vi não. É porque o corpo dela já dá pra ver. A Jennifer Lopez. Corpo normal. É, não. Ela tem um corpo normal. Normal, mas bem, cuidado. Dá pra ter que falar treina. Não, não, não. Eu tô falando em questão de tipo assim, de questão de quantidade de músculo. Ah, tá. É um corpo normal. Acho que qualquer mulher gostaria de ter um corpo assim. Eu queria ter um corpo assim. Não, não. Eu queria ter um corpo assim, ó. Shhh. Shhh. Eu queria falar isso também. Ai, porque não tava mostrando a barriga. Ok, preciso de chicas. É uma cantora americana. Já sei quem é. Não, não é americana, é grinda. Já sei quem é. Quem é? Ela mesmo. Shakira. Shakira, Shakira. Shakira, Shakira. E eu nem pensei nela. Ei, como que é o nome da música dela? Shakira. Shakira. Shakira, Shakira. Sem dica. Meu Deus. Quem é essa dica, né? Quem é essa? Deixa eu ver outra foto. É o que? Americana? Não, brasileira. Ela foi famosa nos anos 90. Dá uma dica que ela foi famosa nos anos 90. Bailarina. Não é essa que eu tô pensando. É, ela é. Não é. É, pode falar. Fala. Gretchen? Puta que pariu. Não, né? A Gretchen não tem esse corpo aqui, Thalita. Carla Pérez. O que que ela tem mais? Ah, ela tem mais de 40. Ai, que bosta. Ai. Cancela ela, então. Essa aqui. Hummm, papai. Fala quem é. Brasileira. Você quer que eu já te dou uma foto? Não, não. Só isso. Eu botei mais de uma foto. Vou mostrar a brasileira. Apresentadora de televisão. Brasileira. Você não quer... Ó. Vai, chuta. Não. Você quer mais dica. Sim, já fez programa de televisão. De adulto e de criança. Aí... Sim. De adulto e de criança. Nossa, agora você... Acabou. Não posso te dar mais dica, não. Xuxa. É a Xuxa. Na primeira eu já sabia que era a Xuxa. Olha. Uau. Interona. Quantos anos ela tem? E tem gente que fala bosta dela ainda. Quantos anos? Mentira. Quantos anos você acha que a Xuxa tem? 60. 57. Uau. Próxima aqui. Eu sabia que era a Xuxa desde o começo, mas eu fiquei com medo. Sim. Americana da Xuxa. Brasileira. Último. Ah, tá. Grande dica. Que foi apresentadora também. Eliana. Eliana. Uau. Quantos anos que ela tem? Não sei. 96. Eliana. Uau. Uau. Mais um então? Eu me surpreendo com a beleza das mulheres brasileiras. E a Jennifer Lopez? E a Jennifer Lopez? A Jennifer Lopez eu pago pão pra ela. Nossa, gente. Que loucura. Pra vocês aí que estão reclamando que não tá conseguindo fazer a dieta. Olha só as mulheres depois dos 50, 40. Mas lógico, né? Ela tem dinheiro mais que obrigação. É verdade. Ter dinheiro ajuda, né? Pagar um nutricionista. Pagar um pessoalzinho pra fazer comida pra elas e tudo. Mas é interessante. Eu queria no próximo, talvez, a gente pode fazer um vídeo. O shape dos famosos nos anos 90 versus 2020. É. Porque a Sheila, por exemplo, nos anos 90, ela não tinha um corpo assim. É. A Carla Pérez. Hoje é tudo já maromba. Então, gente. Vamos parar de reclamar e vamos seguir os passos dessas mulheres que estão lindas aí com corpo lindo. Tem umas senhoras mais velhas, né? De 50, de 60, que acabam abusando um pouco do uso do Botox. Mas não tem problema. Gente, obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui. Se você gostou do vídeo, deixa um like. Se você não gostou, deixa um like também. Meu nome é Ronaldo, o nome dele é Thalita e é isso aí. Se você assistiu o vídeo até aqui, é porque você curtiu. Então pega esse vídeo e manda lá no grupo do WhatsApp. Compartilha com alguém que tá precisando rir. Sua avó, sua mãe, sua tia, até sua sogra, que é mal-humorada. E se você não é inscrito, o que você tá esperando, meu filho? Se inscreve aí e vem fazer parte dessa família linda que tá pequena ainda, mas vai crescer. Não de jazz.